oi galera beleza aqui é o felipe com mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte, pra começar eu tenho um regadinho pra passar a nossa série de pn10 e não vai mais rolar por uns motivos ai por esse motivo eu vou ficar cancelando por ela mas quando eu despego um pc novo, porque essa é uma série de melhores aqui no canal vamos colocar vou ver se consigo me manter aqui na camada de cima um e aí eu eu O que é isso? Fica aí para a última camada aqui galera Fica aí 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 E aí E aí E aí Eu quero ter uma Fica aí E 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 aí Vamos lá com o SkyBosca A SPK até amanhã, galera Eu só gravo um vídeo de SkyBosca pra vocês Falou